Vamos falar de rock! Entre e fique à vontade! Olá pessoal! Estamos aqui novamente para falarmos de rock. Hoje vou falar sobre a banda Legiã Urbana e vou dizer alguma coisa sobre dois discos essenciais em sua discografia. Bom, para falarmos de Legiã Urbana é preciso entender que a banda surgiu em 1982 em Brasília, Distrito Federal. A princípio era formado por Renato Russo e Marcelo Bonfar. Posteriormente foi integrado no grupo Dado Vila Lobos e Renato Rocha. Muito bem! Antes de formar a Legiã Urbana, Renato Russo tinha uma banda chamada Aborto Eletro. Certo! Bom, agora é o seguinte, o nome Legião Urbana deriva da frase Urbana legio hominia vinci. Ou seja, em latim, Legião Urbana a tudo vence. Bom, esta frase foi traduzida de uma célebre frase do imperador romano Júlio César que falava o seguinte, Romana legio hominia vinci. Então era, legionários romanos a tudo vencem. Bom, então, esta menção Urbana legio hominia vinci está na maioria dos discos da Legião Urbana, certo? Então, esta é uma curiosidade que eu trago para vocês. Eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar isso, tá bom? Mas eu vou falar, então, sobre esse disco aqui, ó. O disco quinto do Legião Urbana. Bom, o disco quinto do Legião Urbana foi concebido em 1991. 1991. Apresenta um estilo bem atípico do grupo. A começar pela música metal contra as nuvens. Essa canção tem aproximadamente 11 minutos, tá? E é uma canção bem longa. Além dessa música, tem algumas que foram singles nas FMs, como o Teatro dos Vampiros, Vento no Litoral e O Mundo Anda Tão Complicado. Bom, então, esses foram singles que foram lançados nas FMs. Mas ainda tem o quê? Sereníssima, que é a excelente música, né? Além das instrumentais Como Share My Life... Lead Door. Então, gente, essa aqui trata-se de um disco essencial para o Legião Urbana. Nesse disco aqui, a temática é muito pesada. Por quê? Fala sobre perda, né? Fala sobre... As músicas são tristes, demasiadamente, né? Além disso, fala sobre o vício do Renato Russo nas drogas, tá? Principalmente no alcoolismo, tá? Aqui também fala de paixões perdidas que se romperam, assim... Bem... Bem repetir na mente. Então, vocês podem notar que é uma... Por ser bem triste, melancólico, de que fala sobre essas questões... Sobre relacionamento, perda... Talvez por isso seja um disco tão maravilhoso, tá bom? E o disco aqui, para terminar, eu falo desse disco aqui, ó. O Descobrimento do Brasil. É um disco concebido em 93. Então, o álbum aqui, ele fala... Ele tem pintadas de crítica social, política, né? E a capa... Eu vou falar um pouco da capa aqui. A capa, né? Tem algo de diferente. Olha só. Vocês podem notar que os três estão em um campo florido. Renato está vestido de monge, né? Aqui você tem o Dado Villa-Lovos. Ele está também com um traje de cancioneiro, né? E Bonfá de camponês. E é aí que tá... Que eu acho uma belíssima capa, né? Por sinal. Além disso, o videoclipe... Eles produziram um videoclipe bem primoroso, para a música perfeição. Bom, aqui nesse disco aqui, nós podemos encontrar canções com um apelo emocional forte também, tá? Além disso, tem assim, uma... São... Nos remete a diversas referências, como a infância, como família e tudo mais. Bom, a Destaques aqui, além de... Tem a 29, né? A música 29, né? Eu considero uma música assim... Gosto dela demais. Porque nos remete a fase em que Renato chega aos 29 anos. E aí ele vai fazer uma reflexão sobre isso. Tem a música... O próprio é a música do desenvolvimento do Brasil. Vamos fazer um filme. Um dia perfeito. Giz. O que mais? Só por hoje termina com isso. Então, é um disco, assim... Que é para ser... Tem uma audição, assim, bem reflexiva, né? Uma audição, olha só. Que nos remete a essas questões que eu acabei de dizer, né? Bom, então fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desta discografia aqui, do Legião, né? E são, assim, uma discografia que eu recomendo para ser, assim, pessoal também. Um gosto, assim, que eu considero, assim, muito bom, tá? Bom, ficamos por aqui, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.